Uma coisa que me chama muito a atenção também do canal de vocês é as comidas. A gente tava esperando esse momento. A gente trouxe um presente pra vocês. Sério? É. É ovo? Não é ovo de búfala não, né? Não. Tem como é pior? Tem como é ter testículo? Não. Eu sempre quis comer testículo. Não, é... Sério? O caso do No Limite, que ele morde, aí explode. Não, não é testículo, é ovo de pata. Só que assim, não sei se a gente ouviu falar do ovo milenar da China que os cara... É aquele ovo que é o... Ovo podre. Sim, os caras põem numa cerâmica, enterra, deixa lá uns anos e o ovo apodrece e abre... Anos? É. Ai, que presentão, hein? Você vai poder estar lá tratando vocês uma da hora, tem um monte de comida aí. Gente, mas é que esse ovo é o ovo milenar da China, cara. Oh! Ah, quebrou aqui, olha a cara dele. Olha o ovo milenar da China. Olha só, ele parece coca-cola. Ah, o cheiro... Amor, não pode, não pode. Pera aí, deixa eu abrir o meu. É, amor, calma. Ah, que bonito. Nossa, saiu super bonito, ó. Mano, negócio preto assim, parece outra coisa. Ai, dá pra imaginar que é o testículo. Ó, a gema. Será que essa é a sua gema? Ah, é melhor que testículo, ó. Nossa, eu nunca senti um cheiro assim. Parece que eu tô cheirando num cu. Ninguém nunca parou pra cheirar um cu. O cheiro tá tomando. Tá, tá contagiando. Vamos aí. Eu não sabia? Tivesse que ir atrás do testículo de boi aí, ó. É, amor. Acho que eu tô comendo cocô. Eu tô respirando, vê um cheiro de merda. Não, 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 não. Não, 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 não. Você pode me dar cabuchê. Você é o golgo. Gostei.